Abertura No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, Mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 19 de março de 2018. Começamos o Voz Mosqueteira falando sobre o resultado de ontem. Corinthians acabou sendo derrotado por Bragantino por 3x2 na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista de 2018. O Bragantino, que preferiu mandar o seu jogo no Paquimbu, fez com que o Corinthians jogasse em casa. Apesar de algumas desculpas com relação a isso, de ter jogado fora de casa, o Corinthians jogou em casa. O Paquimbu, torcida, mais de 95% do Corinthians, um público pequeno. Mas, a maioria era do Corinthians. Então, jogando praticamente em casa, o Corinthians foi derrotado pelo Bragantino, que saiu na frente, com um gol, no meu entender, irregular. Já que o Crayson pulou, caiu fora do campo e tirou totalmente a condição do atacante, que fez o gol, o primeiro gol. O Corinthians conseguiu empatar, fez 1x1 e acabou sofrendo dois gols fora de marcação. Acabou tomando o segundo e o terceiro gol. Conseguiu, através do Pedrinho, que entrou no segundo tempo, fazer um gol, já há mais de 40 minutos, 43 minutos. Muito tarde, para poder buscar o empate. Tentou até o final, correr até o final. A partida que começou às 4 horas da tarde, um calor muito forte no Paquimbu ontem. E o Corinthians não conseguiu impor seu ritmo desde o início, mostrando uma falta de força no ataque. Mais uma vez, o Romero não fez uma grande partida, principalmente com relação ao ataque. O Emerson, terceira partida e seguida, entrando como titular desde o início. Acho que foi uma coisa muito pesada ontem, devido ao calor. A gente sabe que não pode se exigir tanto. E a responsabilidade de puxar o ataque com relação a ele ficou muito pesado ontem. E acabou errando muitos passes, não tendo condições de correr tanto, principalmente devido ao calor. No primeiro tempo, foi um jogo até que razoável, porque o Maicon conseguiu chutar a bola na trave, mas efetivamente os atacantes não tiveram uma boa participação. Tanto que o primeiro gol, quem marcou foi o Balboeira de cabeça. O empate é o Balboeira que fez de cabeça. E a entrada do Pedrinho, no final, as modificações. O Fagner que saiu sentindo contusão, foi obrigado a fazer essa substituição. E a entrada do Pedrinho e do Matheus deu uma boa movimentação a mais no ataque. Talvez seria já uma boa entrar já com o Pedrinho na quinta-feira, já que o Corinthians precisa reverter esse placar. O jogo será na arena? O Corinthians, a partir das 20 horas. Eu acho que o ideal seria já entrar com força total, principalmente com relação à rapidez. Você vê que o Pedrinho entrou, entrou bem. Tentou três chutes de fora da área. No terceiro, ele conseguiu acertar, porque as outras duas anteriores bateu na zaga. E a bola conseguiu passar da zaga e foi um golaço. Infelizmente, no final, o Corinthians tentou, mas já era tarde. 3x2, uma derrota que implica no sentido do acúmulo de pontos do Campeonato Paulista. O Corinthians precisava acumular um pouco mais, para quem sabe ter um pouco mais de vantagem nas próximas fases. Mas o que a gente tem que aguardar agora, essa partida na quinta-feira, para que a gente reverta essa situação e volte, jogar no domingo, dar continuidade no Campeonato Paulista. Mas ontem ficou evidente a questão do ataque do Corinthians, muito fraco. Para dar uma continuidade, não só no Paulista, mas no Libertadores, e no Brasileiro. O ataque precisa de reforço. Para falar um pouco mais sobre essa partida, vamos ouvir nossos colaboradores de hoje. Começando pelo Marcel, lá da Fiel Texas. E aí, Marcel, a derrota deixou chateado ontem, mas vamos ver na quinta-feira se a gente reverte tudo isso. Manda seu recado. E aí, bom dia, rapaziada, voz mosqueteira. Marcel, Fiel Texas. Rapaz, o jogo ontem foi ruim. Gostei, não. Primeiro tempo, tive uma preguiça. Não tem condições, né, meu? O time do Bragantino é... Bem esforçado, mas não tem como perder para o Bragantino, né, meu? Aí, toda vez que o Corinthians perde, vem o Cari dizendo que faltou concentração. Falta concentração. Só concentração? Não acho que é só concentração, não, viu? Esquema tático. Ataque limitado. E por aí vai, né? Insistência com alguns jogadores aí. Eu tô com o Neto aí. Eu acho que o Sheik não era pra ter vindo, não. O cara vai, mas quando faz um golzinho, a cara, como o Sheik joga, como o Sheik joga, esse cara é decisivo. O cara, todo jogo, o cara... O cara tá em campo, uma hora ou outra ele vai fazer gol, né? De vinte jogos, uns dois, três gols, vai fazer. Mas o Insistência não fez nada ontem. O time, sim, ontem... Sei lá, o Castro também tá meio esquisito. Esse ano já o Castro não é o mesmo caso do ano passado. Tá tendo algumas falhas aí. Vai uns saídas de bola, o cara não sai do gol. Aquele gol do Pedrinho salvou nós, cara. Golaço do Pedrinho. Eu acho que se vai pra arena por 3x1... Ia ser complicado, hein? O Corinthians tem uma dificuldade de fazer gol. Mas 3x2 dá... Eu acho que o Corinthians vai passar de fase ainda. Mas... Eu acho que tem que começar... O cara aí é meio cabeção, viu, cara? Igual o Tite. Pedrinho tá pedindo aí... Passagem. Matheus Vital entrou bem também. Começou a ver esses moleque aí, meu. E... Contratação nada, né? Um camisa novo que a gente precisa nada até agora. Acho que também nem tem. Quem vai trazer também? Sei lá, cara. É complicado, viu? Segundo tempo te melhorou um pouco, né? Também perdendo. Não tinha, né? Não tinha mais o que fazer. Tem que ir pra cima, né? Começar a correr depois que você tá perdendo. Fica... Fica meio complicado. Como o Rodriguinho disse, Que no próximo jogo a gente joga em casa. Mas o On tava na On, de porra. Só tinha Corinthians lá. Complicado, viu, cara? É, nosso time é... Eu acho que nosso time não sabe jogar clássico. Então, às vezes, ilude a gente, entendeu? Pega um jogo difícil aí, contra os porcos. Jogo grande. Os caras jogam bem pra caramba. E... Ou será que o nosso amigo Casagrande lá, que fala tanta besteira, tá certo? Porque o Corinthians é um time de... Não de mata-mata, mas sim de série. Campeonato Brasileiro, né? Que de mata-mata... Acaba... Apanhando um pouco. Vamos ver, galera. Um grande abraço do mundo. Boa semana aí. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Obrigado, Marcel, pela sua participação, seus comentários. Realmente é uma situação preocupante. De uma maneira geral, né? A gente viu o ataque ineficiente ontem. E me chamou a atenção também essa desculpa, vamos dizer assim, do Rodriguinho. Colocando que jogou ontem fora de casa. É meio difícil, né? Tudo bem. Será que o adversário jogou mais ontem porque era mando deles? Eu acho que não, né? O Corinthians podia ter colocado um ritmo maior. O calor atrapalhou. O Rodriguinho mesmo não foi muito eficiente. Você se alentou a essa questão de jogar nos clássicos, né? A gente percebe isso também, que o Corinthians tem uma outra postura. A impressão que dá é que o Corinthians se poupou ontem. Jogando em casa, jogou buscando a vitória, certo? Mas com pouca pressão, né? E aquela situação. O Corinthians acabou não fazendo o gol e acabou sofrendo. O Sheik é um jogador que a gente não pode depender deles. A gente sabe, a gente vem comentando. Mesmo fazendo o gol de quarta-feira passada. A gente comentou aqui no Voz Mosqueteira. Ele veio para ser homenageado. E aí você joga a responsabilidade dele como atacante. A gente precisa. E aqueles que foram contratados também, né? Por exemplo, o Júnior Dutra aí. E aí, né? Foi contratado para quê? É um tiro fora, um tiro na água. Mais um tiro na água. Como foi o Capixaba, teve que trazer outro lateral esquerdo. Estava querendo trazer outro. Então, esses erros de contratação ou a falta de contratação. Tudo bem, até a gente fala, existe uma carência muito grande de jogador no mercado. Existe. Os jogadores que têm muito caro, fora de uma realidade do Corinthians. Que não pode gastar muito dinheiro. Mas o que não pode é justamente isso. Ficar com essa carência. E o Pedrinho está entrando bem. Vai pôr ele na fogueira? Eu acho que não. Entrou bem. Tem que estar sendo testado desde o início da partida. Ontem poderia ter sido testado desde o início da partida já. Ele e o Matheus. Porque tem jogadores aqui que não estão rendendo. O Chadson, por exemplo, está até afastado aí. Não está rendendo. Depender do Emerson é difícil, né? O Romero não vem rendendo. Ele vem rendendo na defesa. Mas no ataque, não. Então, são situações, Marcelo, que a gente fica preocupado. A gente vem vencendo, como venceu na quarta-feira o jogo da Libertadores. Mas isso não pode encobrir aquilo que o Corinthians precisa melhorar para a sequência da temporada. A gente tem um campeonato brasileiro aí que é difícil. Esses jogos aí, mata-mata. É bom, é bom. O Corinthians pode ter tudo para vencer quinta-feira. De reverter essa situação. Mas e um campeonato brasileiro que exige uma continuidade de jogos, uma sequência? Isso é difícil. Você joga um jogo mal, perde. Joga outro mal, empata. Outro ganha. Mas você já perdeu quantos pontos nessa? Então, é difícil. A regularidade é necessária, mas você tem que ter um time redondo. Para manter essa regularidade. A gente não tem visto nesse time essa regularidade. Tudo bem. O Vareli administra a importância do jogo. Ontem colocou um ritmo diferente. Mas... Acho que agora fica pior. Porque agora, quinta-feira, tem que correr atrás de um resultado. Tudo bem. Não é um absurdo. Mas é sempre uma pressão. E aí, aquela questão que a gente chama a atenção, como você salientou do Rodriguinho. Agora, vai ter que correr, né? Já que está em casa. Que ele não se sente em casa, no Paquembu, diante da torcida. É, fica difícil, né? Fica difícil. Mas, vamos ver. Quinta-feira tem tudo aí para reverter essa derrota de ontem. E dar continuidade no Campeonato Paulista. E o brasileiro está aí, hein? É, difícil. Obrigado, Marcel, pela sua participação, pelos seus comentários. E agora, a gente vai ouvir, né? O Leandro Nicola, que também mandou o seu áudio, comentando a partida de ontem. Manda aí, Leandro. Bom dia, rapaziada do Voz Mosqueteira. É o Nicola, aqui do Fiel Diadema. Até evitei colocar áudio ontem ou escrever alguma coisa, porque eu saí do Pacaembu puto ontem, cara. É impressionante a forma como o time jogou ontem e depois se escutando as declarações, tanto do Carilli quanto de alguns jogadores, cara. Eu concordo com o que o Marcel falou, que eu vim pensando isso ontem no trânsito, cara. Faltou concentração, a gente não estava concentrado. Gente, pô, os caras vivem disso, sabem que o jogo é esse. Como falta concentração? Bom, eu juro que eu não consigo entender a cabeça de alguns jogadores ou de comissão técnica, cara. Aí você pega esse Matheus Vital aí, o moleque está voando, cara. E fica insistindo aí com o Romero, com o Sheik já, jogador aposentado. Para, cara. Ele está cometendo o mesmo erro do Tite, cara. Que ficava insistindo em alguns jogadores aí que já não tinham mais condições. Depois, quando ele entrava com aquilo que todo mundo estava pedindo, aí o time deslanchava. O Carilli está sendo a mesma coisa, cara. O cara é cabeça dura, cara. Não é possível, cara, que os caras, esse Romero é só esforçado e mais nada, cara. É horrível esse cara aí. O gol ontem, o primeiro gol, não sei se foi o gol de falta que eles fez. A falta lá na lateral, esse animal dá um carrinho lá sem ter necessidade nenhuma, cara. É, sabe, uns negocinhos e fica jogando toda hora esse negócio aí de... Uma coisa é ser catimbeiro, ser jogador tipo argentino, que catimba e tal. Outra coisa é ser manhoso, igual esse Romero é. Chega a deixar até a gente irritado, pelo amor de Deus. E perder para o Bragantino em casa ontem é um absurdo. O Bragantino, quem é Bragantino? Não ganhou de ninguém, um time ruim do caramba. Aí agora pega aí, quinta-feira aí, a pressão do caramba, né? Porque a gente sabe que para a gente construir e placar a nosso favor é complicado. E time pressionado, né, cara? É complicado isso aí, cara. Sobre centroavante, eu acho difícil vir, porque o cara de Choquito lá está mais preocupado em... Em limpar o nome dele lá em Brasília do que qualquer outra coisa lá. Esse cara aí, você fica vendo aí nos blogs aí, o cara está preocupado com Brasília. Esquece o clube dele lá e fica anunciando o jogadorzinho pelo Twitter que nem assinou aí. O cara se perdeu aí, cara. O começo da gestão dele aí está meio perdido aí. Mas sei lá, né? Mas como nós somos bons corintianos, né? Vamos torcer. Eu acho que a gente passa pelo Bragantino. Eu acredito nisso, que a gente ganha. E ganha até fácil, hein? Porque agora a pressão é outra, né, cara? Só que assim, esse ganhar fácil é se ele mexer no time. Se entrar com esses titulares dele aí, a gente pode até ganhar, mas vai ser aquela sofrência do caramba lá. E ontem o Bragantino se fodeu, hein? Ele acabou aí contando aí que a torcida do Corinthians ia lotar o Pacaembu ontem. 15 mil pessoas só, hein? E já deu pra perceber que a torcida do Corinthians já só vai pro Pacaembu os guerreiros só, cara. Porque a torcidinha da arena lá, cara, quer saber lá de sentar lá na poltroninha lá com o acolchoado lá e mais nada, cara. O povo não vai mais pro Pacaembu lá, cara. O pessoal não quer ir fazer suas necessidades no banheiro químico lá. A torcida, ela mudou mesmo, cara. Quem viu, viu. A torcida do Corinthians a fiel, do Povão, quem viu, viu. Quem não viu, esquece, porque não vai mais, cara. Pega uns joguinhos desse aí. O bom ontem, putz, chegamos cedo no Pacaembu, fizemos churrasco tradicional lá na Rua de Cima, lá. Muita resenha, muita resenha, rever os amigos. É isso que é legal, cara. Essa torcidinha de hoje, infelizmente, quer saber só de mídia social, blá, 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 mimimi. Tava voltando com um amigo ontem lá das antigas lá. Falei, pô, quem... Essa torcida de hoje tá muito mal acostumada. A gente pegou aí cada elenco ferrado do Corinthians que não ganhava de ninguém. Não fazia nem gol. O famoso faz-me rir. Fila. Hoje não, cara. Hoje você pega aí o Corinthians praticamente é campeão. Ano sim, ano não, tá ganhando alguma coisa. E a galera tá muito mal acostumada. Tem que tomar umas burduadas pra aprender. Mas beleza, galera. Boa semana pra todo mundo aí, na paz de Deus. Muito trabalho e saúde pra todo mundo. Vai, Corinthians. Vai, rapaziada. É o Nicola de novo aqui. Eu esqueci aí no meu áudio de comentar uma coisa que... Ontem a gente tava vendo no aquecimento dos goleiros. E aí entrou o Cássio e o Walter. E impressionante como o Cássio tá gordo, cara. E aí você vê o Walter fininho, mágil e tal, cara. É impressionante como o Cássio tá gordo, cara. E os gols que ele tomou ontem, cara, é... Puta, o cara tá... Sei lá. O cara não tem... É... Reflexo. Sei lá. Lamentável. Botar ele pra correr lá em volta do campo a tarde inteira. É isso mesmo, Leandro. Vai, Corinthians. Muito obrigado pelo seu comentário. É... O Cássio tá sendo um pouco criticado, né? De certa forma. É... Você sabe que 2016 ele teve aquela má fase, principalmente devido ao ganho de peso. O ano passado pegou tudo, né? Mas... É... Depois que perdeu o peso. Então eu acho que, como você salientou aí, isso pode também... Tá explicando um pouco das... Não digo falha, né? Mas... Já não... Não... Não é aquele goleiro excepcional. Isso vai influenciando, né? No reflexo... Na movimentação, na saída de bola, pra pular na bola. O peso acaba influenciando muito o goleiro. Ainda mais ele com uma estatura muito elevada. Um quilo a mais, ele já sente a dificuldade pra pular, pra... Pra... Pra sair na bola. Ora, Leandro. Qual é a relação à torcida? A gente percebe uma mudança grande, como já percebeu várias vezes. A torcida de hoje é muito diferente. Né? E... Meu receio não é nem a torcida de hoje, vamos dizer assim. Mas sim a torcida... A próxima geração, como será. Né? Influenciada por essa de hoje. Não que, né? Vamos dizer assim, tenha outra torcida. Não, é a torcida do Corinthians. Mas... O que se percebe hoje nas pessoas, de uma maneira geral, é aquela situação que só vai no... Tem no filé. Antigamente era assim, era. Vou falar que não. Né? O clássico, as finais, eram sempre muito mais procuradas. Até mesmo pela questão financeira. Não podiam acompanhar todo o jogo. E eu acho que existe uma influência também, Leandro, nessa questão. Hoje os torcedores, eles não conseguem acompanhar todos os jogos. Então, eles preferem escolher um ou outro. Só que o número de torcedores que frequentam o estádio é menor. Acho que até mesmo, como a gente vem comentando há vários anos aqui, o resultado do fiel torcedor que reduziu essa quantidade de torcedores, esse universo de torcedores que acompanham o Corinthians no estádio. Agora existe essa possibilidade de comprar ingresso porque está sobrando. Ontem, por exemplo, mesmo na quarta-feira, na Arena, na Libertadores, só que os valores também pesam. Então, acho que esse público, que não foi um público tão ruim, vamos dizer assim, pesa muito pela questão financeira. Acho que a questão financeira está pesando muito. Agora, essa questão, a saudade da maloca, aí sim, eu acho que também muita gente tem saudades, vai matar saudades como você foi ontem, ver o pessoal, mas tem muita gente que não vai sentar no cimento. Enfrentar banheiro químico, dificuldade de ir longe do metrô e assim por diante, vamos falar assim, dificuldade de estacionar, não tem estacionamento. Então, pode ser. Uma coisa vai influenciando a outra. Mandou de jogo do Bragantino, vai dar dinheiro para o adversário. Você percebe a ganância do adversário em querer explorar a fiel nesse sentido. Então, são várias situações envolvidas que fazem com que o Corinthians não tenha o público. Apesar que na Arena também o público não tem sido muito bom. Vamos ver agora na quinta-feira, que é um jogo de volta, não é um jogo tão tarde também. Não é um jogo nem cedo nem tarde, é o horário ideal para que a gente possa lotar ali, fazer uma pressão. E eu acredito que o Corinthians consiga reverter esse placar. A minha preocupação, salientando, é justamente a continuidade desse ano, da temporada ou outros campeonatos, principalmente no Campeonato Brasileiro, o que é muito difícil. São muitos jogos, uma sequência, ainda mais com a parada da Copa do Mundo, vai ficar um jogo em cima do outro. E essa parada também vai ser boa? Pode ser sim, pode ser que sim, pode ser que não. Então, a gente lembra do ano passado, quando o Corinthians teve aquelas duas paradas de 15 dias, quando o time voltou, voltou totalmente diferente. Mas tem muita coisa para ser arrumado ainda nesse ano. Acho que o que atrapalhou muito o Corinthians nesse ano, aqui nesse início de ano, foi a eleição, que foi em fevereiro. E agora que está sendo feito alguma coisa agora, contratar jogador, Leandro, eu acho assim, está difícil por não ter. Não tem. Não tem jogador. Agora, tem que colocar o Pedrinho para jogar, tem que colocar o Matheus para jogar. Não são mais promessas, não. O Pedrinho entrou ontem, entrou bem, movimentou bem o jogo. Se ele tivesse entrado, talvez, antes, o Corinthians não teria perdido. Beleza, Leandro e Nicola? Muito obrigado pela sua participação. Perceba o comentário aqui no Voz Mosqueteira da nossa Rádio Coringão, que continua, né? Vamos ouvir agora o Neto Gabiru lá de Cuiabá. E aí, Neto Gabiru é chateado também, né? Mas manda seu comentário aí. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. Aqui é Neto Gabiru de Cuiabá. Que jogo ruim, hein? Poxa vida, que jogo ruim. A gente já teve times ruins jogando e assistindo e acompanhando no estádio, no rádio, na TV, mas é difícil a gente acreditar que o Emerson seja a solução para o nosso time. Não é, nunca foi. Quero deixar bem claro que eu sou contra, desde que anunciaram, eu sou contra a permanência, a vinda e a permanência dele no nosso time. Ele só está para morder dinheiro. Ele não tem condição física de jogar, ele não ajuda a armar, ele não ajuda a finalizar direito. Achou dois gols daqueles que ele tira da cartola para se manter como titular. E não sei por que o Carilli caiu nessa história. Pedrinho, quando entrou, correspondeu à altura. Eu acho que é muito mais jogo deixar o Pedrinho e o garoto que veio do Vasco, o Matheus e tal. É muito mais jogo colocar eles em campo, se não vai jogar com o Jadson ou com qualquer outro titular. Não entraria com o Emerson de jeito nenhum, ele mata o nosso time. Também não entraria com o Luka, esse tem que ser negociado e mandado embora do Corinthians. Ele não serve para a camisa do Corinthians. Júnior Dutra, é outro que não serve. Não sei, a gente está com um ataque muito ruim. Mas o resultado de ontem, o ataque, a gente já sabe como é que funciona. Acho que até já escreveram no grupo, não lembro quem foi. O ataque é esse aí, é esse sofrimento. Sai gol, sai. Mas é um sofrimento. A gente não está preparado para jogar ofensivamente. A gente sempre joga no contra-ataque. Esse é o esquema que o Carilli montou. E o problema é que a nossa defesa ontem foi uma mãe, entendeu? Não sei se é porque achava que estava no Pacaembu, tinha a maioria da torcida apoiando e que ganharia a qualquer momento. Não. Três frangos, três falhas. Não foi frango, né? Três falhas do Cássio. Falhas bestas. Três gols do Bragantino. E a zaga caçando borboleta. A zaga comendo mosca. Não pode acontecer. A nossa zaga era a menos vazada. Não sei se ainda continua, mas ontem a tal da solidez defensiva inexistiu. Não existiu de jeito nenhum. Culpa de quem? Não sei. Só sei que as mexidas do Carilli foram muito ruins e tardias. A sua escalação inicial foi péssima, péssima, péssima. Abaixo da crítica. Não há condição de... Não sei se já estão querendo formar a panela para manter o Emerson titular. Não sei. Não sei o que é o batidora. Eu só sei que o Emerson não tem a mínima, mínima condição. Ele é jogador de churrasco agora, de fim de ano, com fraternização de fim de ano. Não é jogador profissional. Não pode estar no Corinthians. De jeito nenhum. Um abraço e vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, Neto Cabiru, pela sua participação, pelo seu comentário, pelo seu desabafo, né? Porque o que a gente tem visto no Corinthians é justamente isso aí. É o ataque que a gente tem hoje. Contratação, como você citou, já tinha citado também. Juno Dutra não correspondeu. A gente vê o Pedrinho entrando aos poucos. Tudo bem, mas eu acho que ele já tem que ter a responsabilidade de entrar jogando. Mas para tirar, para colocar o Pedrinho, para colocar o Matheus, como eles estão entrando, não foi só o jogo de ontem, e estão correspondendo. Então, correspondendo, tem que tirar alguém. Vai tirar quem? Tirar o Romero? Tem que tirar o Romero. Ou o Jadson, que já também não está jogando. Agora, Emerson é um jogador, assim, para o segundo tempo, para entrar, para fazer alguma coisa, na experiência que ele tem. Tem, mas não pode simplesmente contar com ele, né? O jogador, para ver, foi uma homenagem, para se fazer uma homenagem, tudo bem, né? Mas, enquanto não contrata o outro, a gente vai contar com ele? É difícil, né? Porque não pode se contar ele como uma contratação, uma reposição, né? Então, se você conta com ele, a coisa está feia. O Luca, por sinal, que voltou, né? Do empréstimo à Ponte Preta, também não está jogando nada. Jogadores que estão mostrando vontade, como o Matheus, como o Pedrinho, e os dois juntos jogam muito bem. Não estão entrando. Estão entrando já no final do jogo. Aí, força muito. Força. A molecada que entra, que nem o Pedrinho ontem, ele tentou três, como já até comentei, ele tentou três chutes para gol, de fora da área. Dois bateu na zaga, e o terceiro que foi, foi no ângulo. Quer dizer, se ele está chutando forte assim, ou pelo menos tentando, é porque ele está bem fisicamente. Está recuperado. Então, tem que colocar, não tem outro. A gente tem quem mais o ataque. Foi emprestando, foi vendendo, e aí? Não tem. Então, eu acho que o Corinthians tem que repor, tem que trazer alguém. É difícil. Eu acho que hoje, contratação de jogador é difícil, porque está cada vez mais raro um jogador. Principalmente, jogador de ataque, está difícil. E com relação à defesa, como você salientou, Neto Gabriel, eu acho que teve a falha da zaga. Eu prefiro o Pedro Henrique do que o Henrique. Eu acho que é um jogador que está mais entrosado, inclusive, com o Balbuena. O Henrique é um bom jogador, mas ele não pode ser titular só simplesmente porque foi contratado. E o Pedro Henrique que veio da base vai virar banco. Sendo que o Pedro Henrique joga melhor. O Henrique fez o gol, contra o Botafogo, tudo bem, mas eu acho que tudo isso tem que ser visto. O Wagner sentiu a contusão, talvez ele está com medo também de se contundir, ficar fora da seleção. O Sid Clay até que tem se esforçado bastante, é um jogador que se esforça bastante. O Michael tentou dois chutes de fora da área, viu que o ataque não estava sendo efetivo. O Gabriel na marcação foi bem, mas eu acho que o que falhou ali foi, como o Neandro Nicola comentou, a movimentação do Cássio. Se ele está pesado, vai ter baixa movimentação. Então tudo isso tem que ser visto e administrado. E a gente tem que administrar esse ano aqui, eu acho que essa dificuldade maior que todos os clubes vão estar enfrentando é principalmente a parada da Copa. Essa parada da Copa acho que vai ser muito difícil para os times. Principalmente devido à questão física. Você começa o primeiro turno, o primeiro semestre, começa a correr bastante. Quando você começa a querer ter o auge da forma física, tem que parar de novo, volta depois de um mês. Então tudo isso influencia, eu acho, nessa questão das estratégias dos times. E no Corinthians a gente vê muito isso devido à baixa de rendimento. Hoje se vence o jogo pela questão física, não é só pela questão técnica. Se o jogador estiver bem fisicamente, ele consegue ocupar o espaço que é determinado para ele. A técnica é segundo plano, praticamente. Então o jogador hoje, se não correr, se não tiver um dinamismo dentro de campo, não tem futebol. E quando não se tem esse dinamismo e não tem futebol, fica difícil de vencer. Então acho que essa diminuição de ritmo, como a gente viu ontem, isso também tem a ver devido ao que comprometeu. O Bragantinho foi classificado por um gol do adversário, do rival. Vamos jogar em casa, praticamente. Então isso, não digo que acomoda o jogador, mas tira um pouco da pressão, que é buscar a vitória, buscar o gol. Tira um pouco. E o jogador está um pouco, também, um pouco mais desgastado devido ao jogo de quarta-feira na Libertadores, que foi difícil também. Teve que correr bastante para fazer os gols, debaixo de chuva. Então, ontem foi um jogo atípico. Agora, precisa melhorar bastante. E a gente sabe que o elenco para o Campeonato Brasileiro é reduzido. Beleza, Nato Gabiru? Opa, muito obrigado pelos seus comentários aí. Vamos torcer aí para que as coisas melhorem, né? Mas, vida de corintiano é sofrida, hein? A gente não pode esperar muita coisa. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte dentro das arquibancadas, né? Nas arquibancadas, apoiando o time. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. E lembrando a todos que, a partir das 20 horas e 10 minutos, tem o debate em mão. O Corinthians, debatido por corintianos. Agradeço mais uma vez a audiência. E vai, Corinthians!